tô vendo com a tia aqui ó e aí como é que ele é manso 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 que no meio da mata aqui ó o bichinho será que agora ele vai comer o caju ou vai só chupar e agora observar a eu vou fora e enquanto eu não chupar água desses cajui tudinho vai embora enquanto isso eu tô aqui na redinha de boa correndo ventinho e aí ó ó parece que ele encheu a barriga é é é é tá bom Vamos lá. Pode comer aí, meu amigo. Pode comer seu cajuzinho de boa. Rocha. Eita, porra. O roxinho tá com fome. Ele só chupa água, só. Vamos lá, jogando fora. Olha a raiva de me criar. Manso. Pode mexer de todo jeito. Mexer a mansinha. Olha aí. É grande o bichinho. Eita. O que eu acho bom ir pro mato? Olha aí o bichinho comendo aí de boa. Só sossego. Meu nome, meu amigo. Ele tá finito, nem tá me enrendo aqui. Mas ele tá olhando. Olha. O famoso cuatinho. Olha. Bebendo água. Eita. Pode comer, meu amigo. É isso. É só chupar água do caju. Rapaz, mas sem régua mesmo esse. Cuatinho é cuatinho mesmo. Ó. Por fora, bem aqui. É meu cuatinho de estimação agora. Eu vou amassar ele aqui. É. Eita. Olha aí. Ele tem uns dentes grandes. Engarrado na perna do mundo. Eita, moleque. Tá escutando alguma coisa. Só chupa só água mesmo. Hoje ele tá de boa. Vou deixar ele comer aí um bocado. E é só um. Olha aí, pessoal. Vocês veem como a... Os cuatinho... Só chuparam do caju. Olha aí. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí